Ninguém acredita em mim? Pensou que eu sou maluca? Tu também pensas o mês? Não, não, eu acho que estás certa Onde está ele? Ah, ah, está aqui Oh, quero entrevistar-te para o Jornal Local Rapaz, proveis que vais ter um futuro brilhante Deixa ir Yeah Esse fardo tão pesado já passou O que era complicado, deixes entrar A clareza que é só tua no final Só terás o que tu sentes para lembrar Queres ver Os problemas pelas costas e viver Rodeado do que gostas Eu estou aqui Sempre que tu precisares Sabes bem No final o importante é o coração É bom saber É bom saber Viver momentos Eu não vou esquecer De a vida aproveitar